Oi meninas, então vamos tentar a sorte hoje, sorteio no canal meninas O prêmio será a Gloss Box Beauty, o sorteio será duas ganhadoras A primeira ganhadora vai levar a Gloss Box Beauty, que é essa Ela chega assim, nessa caixinha, e dentro vem mais uma caixinha, toda rosa Então meninas, essa Gloss Box, vocês vão ver os detalhes, se vocês quiserem ver, mas é preciso Então eu coloquei fotos no meu blog, vocês dão uma olhadinha aqui embaixo Clica aí que vocês caem lá dentro Então é isso meninas, a primeira ganhadora vai levar a Gloss Box Essa aqui é a minha, e essa aqui é da ganhadora, toda lacradinha Tá aqui até com o meu endereço, que depois eu vou colocar em cima o endereço da ganhadora Então, ela tá toda lacrada, toda bonitinha E... então meninas, o prêmio é... Então, são esses os prêmios Como eu já falei pra vocês, olha como é bonitinha Vem com coração, com uma fitinha cinza, muito linda Olha, ela vem com umas coisinhas rosinhas Muito fofa Então meninas, olha São produtos, é... são produtos excelentes, tá? Produtos, é... conhecidos E esse Gloss, gente, esse Gloss é lindo, 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 lindo Eu já... ui Eu já usei o meu Deixa eu dar um zoom, tá meninas? Só um minuto Dei um zoom demais Só um minuto, deixa eu... pronto Então meninas, olha A embalagem, olha, vem com uma luz Mas aqui tem uma luz, olha Neonzinho, uma luz neon Aí vem com espelhinho É parecido com o modelo da... 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 Dos Gloss da... da Gosh Então é o mesmo modelo E a cor é linda, 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 tá meninas? Muito linda Olha Cheio... um chime, bem suave É um coralzinho Muito, muito lindo É um Gloss lindo, lindo Um creme Para... para o rosto, tá? Um hidratante de 50ml É... um esfoliante Para... para o rosto Veio também Nessa Gloss Box Veio... é... um miro Que é um espelhinho, tá? Deixa eu abrir Isso aqui, acho que ele é um... é um fixador, tá? Meninas de... fixador para os cabelos Da... da Red King Um... é... Um mousse para... para duches, para banho Da L'Occitane Ok? Pronto E são esses, tá? Os prêmios, meninas É... como eu já falei Se vocês querem ver mais detalhado Entra aqui no meu blog, ok? Que vocês vão ver tudo... é... bonitinho Lá eu tirei foto E vocês dão uma olhadinha lá, ok? É... vamos ao prêmio da segunda ganhadora E será... esse kit da Vogue Olha... ele é lindo E eu conheço os produtos, tá? Meninas, eu já usei É... isso aqui é o sabonete gel Vem o perfume Esse perfume, ele tem o mesmo cheiro daquele perfume da Britney Que é aquele rosinha, tal Eu não sei se é o Fantasy, eu não sei Esse aqui é... a fragrância, o cheiro é o mesmo E tem o... o... Aqui diz Parfume Del Del Parfume O desodorante, tá? E vem... e vem uma caneta E vem uma caneta linda, linda Com... o Bambi, olha O Bambi todo estampado Então é isso, meninas Essa é a segunda ganhadora, ok? A sortuda E o... as regras do... do meu sorteio Será uma coisa, assim, bem prática Nada daquela coisa de Ah... segue meu Twitter Ah... segue... não sei... Ah... tem que saber o meu fator RH Então, não, aqui não, meninas O meu... o meu sorteio Meninos, o meu sorteio não dá preguiça, tá? Então é uma coisinha bem simples Basta só estar inscrito no meu canal Com regras, assim, bem básicas É... tudo muito fácil Prático, não custa nada Então as regrinhas É... seguir meu blog É... se inscrever aqui no meu canal Se você não está inscrito, se inscreve É... favoritar, dá joinha É... deixa uma frase E deixa o seu e-mail pra contato O seu nome com o blog Com o seu blog, ok? Então é isso É... que eu posso sortear aqui Mas é de todo... é... Mas é com todo o meu carinho, tá? Para vocês Uma maneira de agradecer É... todos vocês Que deixam mensagens pra mim, tá? E que me seguem Que gostam dos meus vídeos Então, meninas Eu só quero agradecer Então essa é a minha forma de agradecer Fazendo esse pequeno sorteio Que... que venham outros E mais outros, não é? Então eu desejo Todas vocês Boa sorte É... Então, meninas É isso Participe do sorteio Tá? E não esquece As regrinhas Ah, menores de 18 anos É só com autorização Do pai e da mãe Ok? Boa sorte pra vocês Ok? Beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Boa sorte, hein? Tchau